O que é a Igreja? O que é a Igreja? Tanto o D. José Alves e o Sr. Arcebispo D. Francisco já falaram muitas vezes, em muitas situações, e chamaram a atenção desta desertificação humana do Alentejo. O Sr. D. José Alves várias vezes se referiu a este tema, quer ao nível interno de presbitério, quer nas suas ditas pastorais, quer mesmo nas suas declarações públicas. Quando eu cheguei, preocupei-me em revitalizar a Comissão e o CESAR na Justiça e Paz, e o último documento abordou dois temas. A desertificação humana do Alentejo e a problemática das migrações que aqui chegam, e o acolhimento que lhe é dado, e as problemáticas que nos devem merecer uma atenção redobrada, quer no cuidado, quer na fiscalização, quer no apoio às próprias empresas. Um conjunto de reflexões muito válidas que estão ao dispor nesse documento. Efetivamente, a problemática do Alentejo na sua desertificação é muito grave, e cruza-se exatamente também com esta encíclica, Laudato Si. Uma terra despovoada, uma terra sem a presença humana, uma terra abandonada. E aquilo que parece ser poupado economicamente, quando se encerra mais um centro de saúde, quando se encerra mais uma escola, quando se encerra mais um jardim de infância, afinal, contribuindo para se encerrar tudo, está-se a dizer que estamos a levantar o acampamento, que o acampamento se está a desfazer, porque vamos embora daqui. Esse gesto irrefletido torna-se desmotivador, quando vão desaparecendo os postos dos correios, telégrafos e telefones, CTTs, quando vão desaparecendo farmácias, quando nós passamos num curto espaço de viagem por várias ambulâncias, quando se deixa de perceber que a emergência tem a ver com a proximidade e se fazem quilómetros e quilómetros para responder a situações graves de emergência. Nós estamos a perceber que tudo isto é uma desmotivação e, ao mesmo tempo, uma desistência. Uma política que marca o seu atuar por estes gestos não pode dizer que quer promover aí a renovação da população. Não é com um subsídio de algumas centenas de euros ou milhares que fossem por uma criança que nasce que nós vamos propor, de facto, a renovação das populações, a natalidade desta zona. Há aqui um problema grave que é o investimento. É necessário criar possibilidades para as novas gerações viverem aqui, não estudarem aqui e não ter que se ir embora daqui. A Universidade de Évora é um grande contributo para o desenvolvimento do Alentejo e está a fazer um trabalho excelente numa relação muito interessante e, ao mesmo tempo, de grande nível com o mundo empresarial local e a contribuir cientificamente também com possibilidades para as próprias empresas e inovações. Porém, é necessário discriminar pela positiva o Alentejo. Ou seja, Portugal é um, somos todos uma nação, um país, mas nós percebemos que há uma atenção, por exemplo, à insularidade. Há um tratamento de cuidado às regiões autónomas dos Açores e da Madeira que eu saludo, apoio e acho que deve ser cada vez mais desenvolvido porque, de facto, é diferente viver nos Açores e na Madeira do que no continente pela distância, pelo preço dos produtos que têm que ser transportados, pela própria realidade total da insularidade no transporte aéreo, etc. Mas o Alentejo, o interior de Portugal, também devia ter uma marca de distinção pela positiva porque esta interioridade gera situações que não nos dão as mesmas possibilidades de quem vive num litoral desenvolvido onde tudo é próximo, onde tudo é acessível ou numa cidade onde se tem acesso a quase tudo. Não há, de facto, uma verificação no dia a dia de percebermos essa atenção. Estamos à espera, por exemplo, com muita confiança, do novo hospital para a Évora. Mas há quanto tempo? Há quanto tempo? Sabemos a problemática da saúde no Alentejo. Como são heróis todos os agentes da saúde que trabalham no Alentejo? Não podemos, de maneira nenhuma, esquecer o que se vive naquela urgência de Évora, onde eu já tive que ir várias vezes visitar, enfim, antes da pandemia e cumprindo todas as regras, pessoas em situação de emergência em que o Bispo devia estar junto delas e percebia a dificuldade, a heroicidade de quem está ali a trabalhar. É necessário condições de saúde antes de tudo. Não podemos deixar de referir a falta de apoios, as dificuldades burocráticas, tudo o que significa convidar a partir. Nós temos uma grande revolução a acontecer no Alentejo, uma verdadeira revolução agrária. A agricultura que está, neste momento, a beneficiar do benéfico contributo à Alqueva. Temos uma agricultura em grande escala. Estamos a ver a paisagem do Alentejo a mudar. Sabemos que isto tem sido refletido e tem visões diversas e opiniões diversas. E sabemos que isto tem trazido a necessidade de mão de obra, porque o Alentejo começa a manter já pessoas para cuidar do seu Alentejo. É preciso referir que a nível social, muitos centros sociais, incluindo paroquiais, já não têm nas localidades mão de obra para recrutar com qualidade e preparação para o tratamento dos idosos, nos centros de dia, nos apoios domiciliários, nas residências de idosos. Já começamos a ter dificuldade e, por isso, ter que acolher com alegria e com, digamos, contributo que nós agradecemos os migrantes que chegam. Temos muitas situações onde não há já facilidade de encontrar uma pessoa para os serviços gerais, um auxiliar para a parte da gerontologia e é necessário, de facto, perceber que este fenómeno de não termos capacidade de cuidar da nossa terra é grave porque a nossa terra começa a sentir os efeitos de atitudes que não foram tomadas a tempo e que agora se revelam no abandono. e também na agricultura foi necessário receber e acolher migrantes em grande escala do Nepal, do Bangladesh, países orientais, também mais proximamente de Portugal e percebemos que vindos de Argélia ou vindos de Arrocos são pessoas muitas vezes inseridas em grupos recrutados por empresas que se improvisam para fazer o transporte destas pessoas depois de as recrutar com diversas ações de subcontratação em que no final aquele que aqui chega é de facto o último elo a última portanto de uma corrente a última parte que é que sofre mais. esse aspecto foi por nós focado e como sabemos não foi ouvida nem atendida quer a chamada da intenção da Diocese de Beja do Sr. D. António Vidalino quer do Sr. D. João Marcos quer do Sr. D. João Alves do Sr. D. José Alves quer da Comissão Diocesana Justiça e Paz quer das palavras que eu próprio procurei transmitir escrever e fiz chegar a autoridades competentes. Então houve uma explosão como sabemos de Covid de pandemia em várias situações sobretudo da Diocese de Beja mas não é um fenómeno alheio à Diocese de Évora há situações da Diocese de Évora onde o programa de migração está patente. não quero sequer referir a problemas ecológicos como sejam a morte dos sobreiros é necessário perceber o porquê desta realidade todos os anos são abatidos milhares e milhares de sobreiros que são árvores que demoram a criar tanto tempo como demora a vida humana um pai planta sobreiros para os netos temos que perceber também porque é que por exemplo o Pinheiro Manso está a não produzir pinhas há situações ecológicas da biodiversidade que mereceriam uma atenção cuidada nesta nossa realidade tudo isto que vai sendo um desinteresse uma desmotivação para muitos jovens pessoas que percebem que não há incentivo e por isso não há um desenvolvimento compatível aos seus sonhos não há de facto o empreendedorismo que lhe ofereça o futuro os leva a partir vão ficando os idosos as pessoas de meia-idade que estão ao serviço desta região é uma região concretamente marcada por alguma indústria bem-vinda seja e quero saudar a força e a coragem a resistência de todos os empresários que aqui estão os empresários industriais os empresários comerciais os empresários do turismo que tanto tem sido sacrificado nesta situação Évora uma cidade de turismo Évora com parque industrial de dimensão já significativa está a ser resistente pela heroicidade daqueles que estão à frente e todos temos que perceber isto saudar os esforços da Câmara Municipal em levar esta cidade para a rivalta europeia como capital da cultura europeia que nós saudamos e a Igreja quer manifestar o apoio a todas as entidades que fazem este esforço e comprometer-se na colaboração máxima com esta realidade Afinal como é que se consegue travar diminuição da população quando os jovens partem evidentemente que não há renovação das gerações e os idosos também partem A única forma é olhar com interesse para o Alentejo O Alentejo está na moda turística mas é uma moda que eu diria sazonal e de fim de semana é necessário que se criem condições para os filhos desta terra não precisarem de sair desta terra para que os filhos desta terra tenham possibilidade de se tratar na sua própria terra como idosos quando precisam de cuidados ou como pessoas doentes quando são enfim necessitadas de apoio médico Não podemos aceitar que para tudo se tenha que emigrar que se tenha que emigrar para ir para um lar que se tenha que emigrar para ir para o hospital e que se tenha que emigrar também para ir trabalhar ter um lugar e ter um futuro Por isso o Papa fala do grito da terra e do grito dos pobres Eu não queria dramatizar mas dizer que há muitos gritos de pobres do Alentejo Não vou falar de uma pobreza tão material porque também a existe e quem quiser conhecer basta ir fazer uma visita e um diálogo com a Caritas de Ocesana Porém relembrar o grito dos avós e dos pais que vê o lugar vazio dos seus filhos à mesa que vê o seu quarto despejado porque eles não podem viver na sua terra não podem viver sequer na sua região e muitos nem sequer no seu país Este grito é um grito de saudade e é um grito de um povo muito arraigado à sua terra o povo alentejano não é por tradição um povo de migração é um povo que ama o Alentejo e quando migra fala de coração a sangrar também tenho que falar do grito desta terra que ao estar abandonada evidentemente sofre o descuido sofre tudo aquilo que é a falta da presença humana há quem indica que os sobreiros estão a morrer estão a viver uma situação de pandemia porque têm saudades de falar com os homens dos homens que iam ao campo esta poesia popular é muito interessante evidentemente que em outras partes do país o despovoamento leva por exemplo ao descuido a atenção que se tem que ter com a limpeza da floresta e depois pagamos tudo isto de outro modo pagamos com a desertificação com os incêndios pagamos com o descuido do património tão rico que temos os nossos castelos as nossas muralhas as nossas igrejas as casas fechadas as igrejas fechadas os monumentos fechados que nós não valorizamos muitas vezes por impossibilidade até de tempo mas que são valorizados por aqueles que nos visitam de outros países são também consequência da ausência da população no local queria apelar de uma maneira muito viva para que Portugal não vivesse uma centralização mas que procurasse os próprios serviços públicos e oficiais descentralizarem-se e virem para as capitais de província não é necessário estar tudo em Lisboa podemos ter serviços nas diversas capitais com uma razoável e racional forma de aproveitamento de recursos de renovação de recursos e de despesas não que falo de uma descentralização despesista falo de uma valorização das regiões para que Portugal se consolide num só não sendo apenas uma situação de desequilíbrio neste momento se Portugal fosse um barco viraria totalmente não se aguentaria a flutuar porque a população está toda concentrada de um lado e esta situação é de facto marcadamente desequilibrada a igreja acompanha a população a igreja é população a igreja é o povo alentejano e ribatejano saludo os dois conselhos do ribatejo Benavente e Corux saludo o conselho de Alcácer do Saldo distrito de Setúbal acompanha porque é povo e está com este povo e sente este povo e traz esta palavra esta voz dos que não têm voz que eu alentejo seja olhado e visto com atenção e com cuidado muito obrigado um bom tempo agora também de descanso de repouso e de convalescência cuide-se precisamos de ti e até para o próximo ano pastoral se Deus quiser muito obrigado eu também para ti e para as comunicações sociais da nossa diocese o melhor muito obrigado tchau 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 tchau